E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Agora chegando a época de Páscoa, né? Você vai comer seu chocolate e a embalagem, né? Você vai fazer o quê? Então eu quero dar uma dica aqui de reaproveitamento dessa embalagem, desse papel de ovo de Páscoa. Aqui eu tenho um papel dominado também, bem parecido, tá? É o com outro desenho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas a dica é a seguinte. Você recortar os desenhos que vêm aí na embalagem, né? Do coelhinho, alguma coisa assim. E é uma coisa bem simples e caseira que você pode decorar o quarto do seu filho, né? Ou colocar na janela, fazer alguma coisa assim que fica bem legal. Aqui eu recortei o desenho do papel e no fundo é a parte laminada. Então eu colei em duas partes. Colei aqui num papelãozinho, tá? Ó, essa parte aqui não tá bem colada. Interessante você usar bastante cola ou uma cola universal. E aí você cola isso em duas partes e gruda aí no cetim. Dá um nozinho aqui em cima. Dá até pra tentar inventar alguma coisa pra fazer com laço. Ou mesmo o laço você pode utilizar pra fazer o cordão aí pro seu móbile, né? Aqui também, ó. Eu peguei o verso da embalagem, a parte laminada. Bem amassado porque esse é o tipo de resultado que você vai ter depois. Porque ao embalar o ovo de páscoa não tem como ele não ser modificado esse papel, né? Tá vendo, ó? Aí aqui eu coloquei uma fita de cetim. E aqui em cima a cianinha. Uma dica importante, se você passar cola por baixo do cetim, ele vai ficar manchado. Então o que eu faço? Eu passo cola por baixo. Prego essa fita aqui. E passo cola aqui por cima e deixo secar. Entendeu? Como se estivesse invernizando. Aqui eu também recortei uma figura e colei aqui por cima. Aqui na parte de dentro não tá muito bonito, tá? Porque não me interessa tanto ter essa parte bem acabada. Mas aí em casa você faz com mais calma. Tá vendo? Eu colei a fita aqui por dentro. Aqui eu nem fiz direitinho nada, mas não tem problema. Em casa você trabalha melhor. Esse papel é bem chatinho de cortar, então você tem que ter paciência, tá? Aqui eu fiz mais algumas coisinhas, mas eu achei que não deu tão certo, tá? Mas aí pode ficar uma dica importante. Aqui eu usei o papelão. Duas partes do papelão. Ele é mais grosso, tá vendo? Eu não gostei tanto do resultado, mas se você conseguir melhorar em casa, tá valendo. Aqui eu encapei mais um livro, tá vendo? Deixei mais pra mostrar pra vocês também. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês reaproveitem e aproveitem a dica, tá ok? Até mais!